A gente vai te perguntar a respeito agora do Elon Musk, da questão do SpaceX. Você foi pra lá, né? Você foi ver lá o foguete, ele lançou um foguete lá. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. O que você acha dessas iniciativas privadas aí? Porque antes era, pô, aquela lança da Corrida Espacial, do governo dos Estados Unidos, União Soviética, aquela coisa toda, né? De repente entra um cara. E aí tem agora um maluco lá, um bilionário, o cara tá tipo, vamos fazer um foguete aí. E por que gastar dinheiro com isso? Se é que, sei lá, o pessoal já foi pra Lua, o que tem mais pra ser visto a respeito disso? E aí depois eu quero aproveitar e te perguntar algumas coisas sobre Lua também. Mas vamos primeiro falar do Elon Musk aí. Cara, então assim, até pra contextualizar o pessoal, né? Os Estados Unidos, ele teve um programa espacial que durou 30 anos, que foi de 81 a 2011, que era o ônibus espacial. O ônibus espacial é aquele que tinha aquele foguetão laranja, bonito. Ele decolava como um foguete e pousava como um avião, né? Aquele programa ali, ele tinha alguns objetivos. Primeiro, era ser barato. Segundo, era ser fácil, rápido. E o terceiro, era ser seguro. Ele não foi nenhuma das três coisas. Ele era caríssimo, custava 1.5 bilhão de dólares cada lançamento dele. 1.5 bi, cada lançamento dele. Ele era extremamente complexo, muito difícil. Não tinha a velocidade que eles esperavam que tinha. Tanto que ele era chamado de Space Shuttle, né? Esse nomezinho, Shuttle, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, se você fica num hotel, aí você fala assim, tem um shuttle pro aeroporto? Que é um ônibus que ele te leva, fica o dia inteiro fazendo viagem pro aeroporto ou teu hotel. O Shuttle é isso, é viagens rápidas. Ele não era nada rápido, ele demorava muito tempo pra ele ficar pronto pra voar de novo. E ele não era nada seguro. Teve dois acidentes muito graves, o Challenger e o Columbia, que mataram 14 astronautas. Caramba. Então ele era um programa, foi um programa terrível. Isso foi quando? O Challenger foi em 86 e o Columbia foi em 2003. Quando o Columbia explodiu voltando pra Terra, o Challenger explodiu decolando, o Columbia explodiu voltando. Caraca. Agora tava indo ainda, tipo, explodiu. Não, e essa de 86 é terrível, tem um documentário na Netflix que chama O Último Voo, é legal pra caramba. O Challenger, ele tava levando uma professora, a professora. Por que o que acontece? O programa do ônibus espacial, de acordo com o Reagan, o Reagan que era presidente na época nos Estados Unidos, era uma nave que qualquer pessoa podia voar. E aí o Ronald Reagan criou um programa chamado Espaço para Todos. Você não precisava ser astronauta. Você poderia ir lá, se inscrever e voava. E aí pra ele mostrar que isso era possível, ele foi levar uma professora de ensino primário pra voar. Então, esse acidente do Challenger, em janeiro, 28 de janeiro de 86, os Estados Unidos inteiro estavam parados assistindo. inteiro, todas as escolas estavam parados assistindo, todo mundo. Não podia dar ruim. E ele explodiu. Segundos depois do lançamento, ele explodiu. Foi uma série de erros, tal. Veja um documentário lá que é muito legal mesmo, chama O Último Voo e tal. E o Columbia, e esse explodiu indo. E o Columbia explodiu na volta. E meio que já sabia que ia acontecer também. Porque quando o Columbia decolou, aquele negócio laranja é espuma. Um pedaço daquela espuma soltou e bateu na asa do Columbia. E quebrou um pedacinho da asa. E aí ele foi, tranquilo, né, pro espaço. Só que quando ele voltou, ele atinge temperaturas muito altas. E ele quebrou uma cerâmica, uma proteção térmica que tinha ali, quando aquela espuma caiu. E naquele buraquinho ali, começou um incêndio que tomou conta do ônibus espacial inteiro e explodiu. Então o pessoal meio que já sabia que isso ia acontecer. Depois tomaram várias coisas. Mas enfim, quando acontece isso em 2003 do Columbia, o governo americano fala o seguinte. Acabou, cara. Não vai ter mais ônibus espacial. Nós vamos voar até o que tem aí, que era até 2011, que foi quando parou. E aí o que os Estados Unidos fez? A NASA, que é a agência do governo americano, ela não vai mais cuidar disso, cara. Vamos abrir pra empresas privadas. Que é essa que foi a grande virada que teve ali, na verdade. Foi a partir daí. Foi a partir daí, entendeu? Vamos abrir pra empresas privadas. Então, corta aqui. Paralelo a isso, tinha um cara chamado Elon Musk, que desde criança o sonho dele era ir pra Marte. Ele é nerdão e tal. Ele adora a guia do mochileiro das galáxias e a fundação do Asimov. São os dois e o preferido dele. Tem um documentário sobre o Elon Musk na Brasil Paralelo, inclusive. Um ótimo documentário. É, tem. E tem um livro também recente agora do Walter Isaacson, que é a biografia do Musk, que é muito boa. Conta essa história toda. Ele foi... Ele era um cara ligado muito às empresas ali do Vale do Silício. Ele tava naquela época do começo da internet. Ele teve ali... A última empresa dele, nessa sequência, antes de ter SpaceX, foi a PayPal, né? Sim. Que ele vendeu ali e tal. Ele pega... Quando ele vende a PayPal, ele pegou 180 milhões de dólares na mão dele. Na mão dele, ele pegou 180 milhões de dólares. E ele falou o seguinte, beleza. A ideia dele era... Ele foi na Rússia pra comprar antigos ICBM. O que é ICBM? É Míssel Balístico Intercontinental. Porque ele queria fazer um foguete. Só que ele falou, não vou fazer um foguete do zero. Vou lá na Rússia, eu compro foguete dos russos. Os russos não quiseram vender pra ele. Aí tem até a história, quando ele tava no avião, voltando pros Estados Unidos, e falou, quer saber? Eu vou fazer o foguete. Aí ele pega 100 milhões de dólares desses 180 milhões e cria a SpaceX. Em 2002. Em 2002, ele cria a SpaceX pra fazer foguete. E ele tem toda a história. Ele vai fazer quatro lançamentos. Porque ele tem que provar a NASA. Lembra que a NASA tá querendo uma empresa. Só que a empresa tem que provar que ela é capaz de colocar algo em órbita. E o Elon Musk, ele tem 100 milhões de dólares pra gastar nisso. Ele consegue fazer quatro foguetes. Os três primeiros explodem. Aí ele tinha o último pra dar certo. Aí o último dá certo. Quando esse último dá certo, a NASA fecha o contrato com ele. E isso é importante falar. Porque muita gente fala assim. Ah, tá vendo só que o negócio é privado, é que funciona e o público não. Mas não. Porque se não fosse a NASA, não teria SpaceX. A NASA fecha um contrato com ele de 1.6 bilhão de dólares. Entendeu? Esse primeiro contrato. Aí ele começa a levar carga pro espaço. Isso era dois mil e quanto? Isso aí era dois mil e... O primeiro voo dele, do Falcon, dá certo em 2005. Mas ele precisa de uma autorização, assim, da NASA, consequentemente do governo. Tipo, qualquer pessoa pode chegar, vou lançar um foguete. Não, não pode. Você precisa... Ele falou que tava fazendo isso. E aí ele ia testar, mas ele pedia, sei lá, uma autorização da NASA. Você tem que pedir uma autorização, não. Pra FAA que chama. É como se fosse a ANAC nossa. Sim. Tá? Lá nos Estados Unidos chama FAA. Você tem que pedir uma autorização. Basicamente, qualquer um pode... Qualquer... Isso é importante. Qualquer um pode lançar foguete. Tá vendo? Você de casa aí, você quer lançar um foguete? Se você tem 100 milhões de dólares guardado... Porque qual que é o problema de lançar foguete? É extremamente caro. Agora, qualquer um pode? Qualquer um pode. O pessoal me pergunta. Ah, eu posso. Pode? Você tem quantos milhões aí pra queimar? Você vai queimar. É queimar dinheiro. Sim. Ele pegou, basicamente, 100 milhões de dólares e queimou 100 milhões de dólares. É como se fosse o fogo. Só que deu certo, ele ganhou 1.6 bi depois, entendeu? Essa que é a diferença. Mas podia ter dado errado, pô. Podia ter dado errado. Não, tanto que no último, ele tava pra falir. Ele ia quebrar. Ele foi pegar... Porque nesse momento aí, a Tesla já existia. Ele foi pegar grana com a Tesla pra colocar ali no último foguete, entendeu? Porque ele tava pra falir. Qual que foi a grande diferença ou sacada dele desse último foguete pros outros três? Cara, não. A sorte era... Essa é porque... Tem até aquela frase famosa, it's a rocket science. Né? A ciência de foguete, ela é nos mínimos detalhes. O foguete, ele tem tudo pra dar errado. Tudo. E uma chance só de dar certo, entendeu? Tanto que o terceiro, cara, é por pouco. O terceiro, quando separa o primeiro estágio do segundo, o segundo estágio dá tipo um chute aqui no primeiro, ó. Tava indo lindo, ia dar certinho. Na hora que separa, esse aqui dá um chute e aí explode tudo, entendeu? Então, são detalhes que ele foi arrumando porque ele tinha grana pra queimar. Porque se ele tivesse tipo 20 milhões, ele não ia ter conseguido. Ele ia fazer dois foguetes só, entendeu? Ele conseguiu fazer quatro e deu certo. E aí, então o que o Elon Musk ele consegue? Ele consegue fechar esse contrato com a NASA pra levar carga pra estação espacial. Depois ele prova que a nave dele consegue levar gente dentro. Que até essa camiseta que eu tô aqui, ó, em homenagem à Crew Dragon no primeiro voo dela. Que foi em 2020. 2021. Aliás, que aconteceu esse voo dele aqui. Os Estados Unidos, o ônibus espacial parou de voar em 2011. Desde então, como que os Estados Unidos levavam astronauta pra estação? Ele pagava pra Rússia. Cada assento na nave russa, 88 milhões de dólares. Caramba. Caramba. 88 milhões cada assim. E a Rússia continuou levando. A Rússia continuou levando. Porque a Rússia tem a nave zona dela lá, velhona, mas que funciona, de boa, tranquila. Russians. E vai embora. A galera vai tomando vodka. É isso aí. A nave zona velha que funciona. Vamos embora. É isso aí. E em 2021, o Elon Musk consegue levar astronauta e tudo mais. Então, aí ele ganha outro contrato com a NASA também. Então, ele foi ganhando vários contratos com a NASA por conta do que ele foi fazendo. Ele foi provando que a empresa dele era realmente muito boa. E olha só. Lembra que eu falei que o lançamento do ônibus espacial custava 1.5 bi? Tem uma empresa, antes da SpaceX, existia outra empresa já. Uma empresa muito famosa chamada ULA, que a gente chama ULA. Essa empresa, ela é formada por duas grandes empresas americanas. A Boeing, que é dita queridinha do governo americano, e a Lockheed Martin. Lockheed Martin é uma empresa do setor militar muito antiga nos Estados Unidos. Muito antiga, tá? Essas duas empresas formavam essa ULA. Ônibus espacial 1.5 bi. A ULA lançava por 400 milhões, que já era bem mais barato. Quando chega o Elon Musk com o Falcon 9, quando você lança o Falcon 9 novo, 90 milhões de dólares. Caramba. Só que o Falcon 9 tem um lance. Você reutiliza ele. Ele pousa. Ele volta, né? Ele volta. Foguete da Ré. O foguete da Ré pousa na balsa. Você pega aquele foguete e 20 dias depois ele tá pronto pra usar. Esse lançamento de um foguete reutilizado, sabe quanto custa? Na casa dos 30 milhões. Você saiu de 1.5 bi pra 30 milhões de dólares. E é aí que é a grande revolução que ele fez no setor espacial. Porque as suas partes eram perdidas, né? Porque quando vai pra atmosfera lá, sei lá, solta tudo, você perdeu o foguete. Agora, me desculpa a ignorância, você que sabe mais da vida do Elon Musk do que eu, do que nós, né? Provavelmente. Isso foi a inteligência de um dele? Ou é porque ele arregimentou pessoas que tinham esse tipo de inteligência? Porque não foi só uma questão financeira. Acho que tinha muita gente com dinheiro. Não, mas aí o pessoal fala assim, ah, mas não foi ele que fez o foguete. Lógico que não foi ele que fez o foguete. Mas o negócio é a visão. É a visão do... É o que o pessoal... O pessoal critica pra caramba o Elon Musk, mas ninguém nunca parou pra ler a história dele e ler as coisas que ele já fez, entendeu? A visão dele é uma visão diferenciada do negócio, entendeu? É porque critica por causa do negócio do Twitter, essa coisa toda. É porque o povo entende, pelo menos a parte do Twitter o povo entende, mas a parte de foguete o povo nem entende. Exatamente. Fica pra nós, sacanagem. Então é isso, o Elon Musk, ele tem a visão. A visão dele, se você pensar, é um negócio muito simples. Imagina que a gente vai pegar a ponte aérea, Rio-São Paulo. Eu pego o avião aqui, quando eu chegar lá no Rio, o avião vai ser todo destruído, vai ter que construir outro avião pra voltar. Absurdo isso. Foguete era assim. É o que o Arthur falou, lançava o foguete, era tudo perdido. Pra lançar outro, você tinha que construir outro foguete. Sim. Por isso que era extremamente caro. Quando ele fala, não, isso aqui tem que ter um jeito de voltar, esse negócio de voltar foguete, é um negócio que já é estudado dentro da astronautica há muitos anos. Isso, eu ia perguntar pra eu, eu falei, pô, não é possível que ninguém nunca pensou nisso, sei lá, NASA lá atrás, os caras, ah, deve ter algum jeito de voltar com esse negócio. Já pensaram e continuam pensando. Aí entra o lance de quem ele colocou do lado dele. Ele trouxe uma turma de engenheiros aeroespaciais de primeira linha e fez os caras trabalharem pra pousar o foguete. Então, e eles ficaram quebrando a cabeça. Tem um documentário na Netflix sobre o Elon Musk também, que conta bem essa história aí de voltar o foguete, fazer ele pousar. Foram anos, tá, pra fazer isso. Isso é mais difícil do que botar em uma... Muito mais. Ele começou a tentar pousar um foguete em 2008 e ele só pousa o foguete em 2015. É porque hoje, como ele pousa muito, a gente acha que é um negócio... Hoje ele aprendeu, eles aprenderam. Só que foram anos que... Explodindo o foguete, voltando, explodindo, explodindo, explodindo... Aí conseguiu. Pousou. E isso representou uma economia muito grande. Por conta desse preço baixíssimo, ele ganhou contrato com as Forças Armadas Americanas, que é o sonho de qualquer empresa nos Estados Unidos, é ter contrato com eles. Porque a Força Armada, além dela pagar pra você, ela ainda paga um valor a mais pra você porque é das Forças Armadas. Então, é como se ela pagasse o dobro pra uma empresa. O sonho de qualquer empresa, de qualquer setor, é fechar negócio com as Forças Armadas Americanas. Porque é muita grana, eles têm, e eles pagam muito bem, pagam em dia, o que já é uma grande vantagem. E é aí que ele deslanchou, entendeu? É aí que deslancha mesmo a SpaceX.